Presidente da Comissão é Abel Pires Atetem, audiência do Ministério do Transporte e da Comunicação, onde já estou no discute com o problema, não se identifica a fiscalização, não se tem a Comissão é rala o durante o terreno, não se tem o governo pelo Taulalais e a Azenda, não se tem o prevê Ossam. Abel Pires informa que o Ossamina não se tem o menos daudão, o Ministério do Transporte e da Comunicação precisa aumentar a capacidade de receitas, não se tem o trabalho de pende bebê com o fundo petrolífero. Primeiro, melhoramento atendimento para o público, a maioria das pessoas que estão trabalhando com o Ministério do Estado, não se tem a cidadão, RDTL, não se tem a cidadão cliente, 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 segundo, o Ministério do Danilo é o único Ministério que a infraestrutura tem o trabalho de rendimento para o Estado, não se tem o trabalho de trabalhadores, não se tem o trabalho de gasto. Ministro do Transporte e da Comunicação, Zé Agustino da Silva Ratutan, Ministério retta visita-se comissão e Parlamento Nacional, a turona direita saída na Comissão e Parlamento Nacional identifica durante a fiscalização. O governante informa, Natureza, Serviço, Ministério e Transporte na Comunicação União, maka segura a conectividade nacional, tanto transporte terrestre marítimo aero no oinsa ato hadia comunicação ato facilita a agência estadunoprivada.